E ai pessoal tudo bem aqui quem fala é o Gustavo e hoje aqui a gente né vai mostrar aqui nossa série de age of empires 3 campanha a qual nós teremos duas vezes por semana confiram a fase será escrita aqui logo em sequência agora isso aí que vitam se e vamos lá até a próxima E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí